Música Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo! Acho que faz uns 4 ou 5 dias que eu não posso dizer nada É muito esquisito Eu sinto muita saudade Eu leio os comentários de vocês Eu respondo alguns, outros tentam responder os e-mails Mas mesmo assim tem um monte de comentários que eu fico Eu quero falar isso, eu quero responder Eu quero me expressar E eu sinto muita falta de fazer os vídeos Nos últimos dias tem sido uma loucura A gente tá tentando arrumar a casa A gente tá colocando as coisas no lugar O quarto tá ficando lindo Eu não vejo a hora de mostrar pra vocês E tudo isso eu vou mostrar Uma coisa que eu quero falar é o seguinte Eu percebi que esses últimos dias tem sido assim Super bagunçados Eu não tô tendo uma rotina Cada dia tá acontecendo alguma coisa Então fica muito mais difícil de fazer um vídeo mais estruturado Assim, de colocar iluminação De sentar, se maquiar, não sei o que Quero saber se vocês se importam se eu fizer vídeos mais curtos Assim, vídeos de vlogs mesmo Pra vocês verem o que tá acontecendo Que aí fica mais fácil pra mim Eu quero fazer vídeos de ótima qualidade Não só qualidade de vídeo Mas qualidade de conteúdo Só que nesses últimos dias tem sido muito corrido Então se interessar pra vocês ver o meu dia a dia Eu posso fazer vídeo mais informal Assim, de vlog e tal Então vocês me digam o que vocês acham Como eu prometi pra vocês Eu ia fazer um segundo vídeo Respondendo as perguntas de vocês Sobre infertilidade Eu fiquei muito feliz com a resposta Do meu último vídeo Que falava O que não dizer pro casal infertil Eu só fiz aquele vídeo, gente Porque era o que eu sentia O meu sentimento era legítimo Era verdadeiro Tiveram algumas pessoas que ficaram meio assim Ah, isso é muito sensível Ah, não pode falar nada Não posso reclamar do meu filho na sua frente E não é nada disso Acredito que tem um momento da nossa vida Que a gente reclama de alguma coisa Os seus filhos vão fazer alguma coisa Que não te agrada Mas aquele vídeo foi mais pra gente ter um cuidado mesmo Com o outro Cuidado com o que a pessoa tá passando E ser mais sensível à situação Só isso Mas como eu falei, né Pra ninguém ficar chateado Ou levar pelo lado pessoal Ou achar que fez alguma coisa errada Eu simplesmente compartilhei com vocês O meu sentimento mais puro E verdadeiro Bom, então o vídeo de hoje Vai ser mais um bate-papo Assim Eu tentei gravar com o Ricardo Ele não A gente não conseguiu gravar Todo dia eu falava Amor, vamos gravar hoje Ele, vamos E ele queria gravar junto também Mas não calhava Ele chegava Tinha um monte de coisa pra fazer Então eu vou gravar sozinha Mas um dia que eu tiver a oportunidade A gente estiver junto Eu faço mais umas perguntas pra ele Tá bom? Eu pedi no Facebook pra vocês perguntarem pra mim O que que vocês queriam saber Sobre nosso processo de infertilidade Como que a gente passou e tal E eu recebi uma pergunta melhor do que a outra Fico impressionada Toda vez que eu peço ajuda pra vocês no Facebook Vocês são prontas E vocês conseguem me surpreender sempre Então se esse vídeo ficar extremamente longo Eu vou colocar ele em duas partes, tá bom? Uma coisa muito importante que eu queria falar É que eu percebi que com o vídeo de O que não dizer pro casal infértil Eu percebi que as coisas que eu falei Cabiam em outras situações Situações também Cabiam em situações de doença Ou situações de dificuldade na família E aí conforme eu fui lendo as perguntas de vocês Eu senti isso também Que cabe pra várias situações E não só Situação de infertilidade Eu acho que todo mundo passa por situações difíceis na vida E uma delas da minha vida Foi a infertilidade Mas você pode se identificar muito com a minha história Mas com situações diferentes Como às vezes a perda de alguém na família Ou uma doença Ou um problema no serviço Então vamos bater um papo Eu acho que vale a pena essa interação Eu vou ler as perguntas aleatoriamente, tá? Não necessariamente numa ordem Algumas pessoas têm nome E algumas pessoas eu peguei por e-mail Que eu tenho recebido muitos e-mails Com histórias muito pessoais E eu tô tentando responder cada um Só que são muitos, gente São muitos E por isso que eu decidi fazer esse vídeo Porque eu percebi a necessidade De quanta gente passa E eu não quero esquecer a minha história Eu acho que a gente não pode Assim, a gente não pode ficar revivendo ela Remoendo Mas é importante lembrar a nossa história Pra fazer a gente ser mais forte Pra fazer a gente melhor E aprender, né? Com os nossos sofrimentos Com as nossas lutas Então a primeira pergunta É anônima Porque eu recebi por e-mail Então não sei se ela quer que eu fale Ela perguntou assim O que você falava Quando as pessoas te perguntavam Sobre gravidez? Não vou conseguir mentir Mas dói tanto falar a verdade? No começo a gente sempre falava Ah, a gente tá tentando A gente quer muito e tal Aí foi passando o tempo E aí a gente fica mais desconcertado Assim Então a maioria das vezes O que eu falava era assim Ah, pra algumas pessoas leva mais tempo Pra algumas pessoas é mais fácil Do que pra gente Pra gente não é tão fácil assim Então a gente tá esperando em Deus E a pessoa na hora Normalmente ficava quieta Tipo, ah, até ela entendia o recado Então eu sempre falava É, a gente quer Mas pra algumas pessoas é mais fácil Do que pra gente Então a gente tá esperando em Deus A hora que Deus quiser Ele manda Então a pessoa já sacava a ideia, né Eu recebi alguns e-mails também De pessoas que tem parentes Primas, tias Sobrinhas Passando por isso E elas também Não sabiam como falar Elas falavam assim Ah, às vezes eu tento falar Eu quero ajudar Às vezes eu penso que Não falar nada Parece que eu não tô me importando Mas às vezes eu penso Que falar muito É muito ruim Porque eu vou estar machucando a pessoa Gente, vocês têm que ter em mente A intenção de vocês Então Fala o que tá no seu coração Tenta lembrar das coisas Que eu falei no último vídeo Mas também É, só escuta a pessoa Se você realmente escutar a pessoa Você vai saber o que falar O que algumas pessoas faziam comigo Que eu achava super legal Às vezes as pessoas me mandavam uns artigos Mas não me bombardeiam as pessoas, tá De artigos, de coisas Faz isso, faz aquilo Manda um artigo aqui Um artigo ali Manda o meu vídeo Fala Ah, eu vi essa menina Achei que você ia se identificar Então uma coisa assim Tipo, olha Estou pensando em você Achei esse artigo Teve dois amigos meus aqui Que mandaram o mesmo artigo Achei muito engraçado Sobre uma clínica de fertilização Que fazia fertilização in vitro E se não desse certo Eles devolviam parte do dinheiro Que isso é raro, né Normalmente quando você faz in vitro Se não der certo Você perde todo o dinheiro E aqui tinha um lugar que devolvia parte do dinheiro Para você tentar de novo e tal Então duas pessoas me mandaram isso por e-mail Tipo, ó Eu vi isso aqui E pensei em você Boa sorte E só Então não fiquem Quanto mais a gente pense Ai, como falar Não sei o que Mais esquisito fica E mais difícil fica Para conversar mesmo Deixa rolar uma coisa natural Eu recebi um depoimento Que fala assim Sabe que muitas pessoas falavam isso Assim pra mim Tipo, nossa Que horrível Você querendo ter filho Você tem casa, né Tem um emprego Tem uma preparação até profissional Para lidar com criança Enquanto pessoas estão tendo filhos E jogando no lixo e tal É engraçado Que eu conseguia Assim Às vezes Quando eu vejo uma notícia Assim Ah, o neném é achado no lixo Não sei o que Me dói um pouco Mas é engraçado Que eu conseguia separar As situações Por exemplo A situação daquela pessoa Não tem nada a ver comigo O fato de eu não ter um filho Não tem nada a ver Com a pessoa que tem um filho Vocês estão me entendendo? Tipo O fato de alguém Ter um filho E querer jogar ele no lixo Não tem Ela não tem culpa De nada De eu não ter um filho Sabe? As histórias são Totalmente separadas Claro que eu ficava triste Eu ficava triste Pela criança Mas eu não relacionava a mim Tipo, olha que mundo injusto Um jogando fora Criança E eu querendo tanto uma criança E eu querendo tanto uma criança Porque a vida é assim Você pode relacionar isso com saúde Você vê O próprio CEO da Apple Steve Jobs Ele tinha Tinha vida Tinha inteligência Ele era incrível Revolucionário Ele mudou a forma de comunicação No mundo E o cara morreu Sei lá Quarenta e poucos anos Cinquenta anos Sei lá Nem sei Aí você pensa Nossa que injusto Ele tinha a vida inteira pela frente Ele poderia aproveitar Não sei o que Mas a gente nunca sabe O porquê das coisas Eu tenho muita fé Acredito muito em Deus E acredito que tudo tem um propósito Então não dá Para se comparar Assim com as pessoas Que não tem filho Às vezes eu pensava assim Puxa Vai ver Deus mandou um filho Para aquela pessoa Desesperada Às vezes Para ver se mudava a vida dela Para ver se isso Porque filho é uma bênção Às vezes muda as pessoas Às vezes a pessoa está Toda desesperada Usa droga Não sei o que Aí às vezes fica grávida E fala Não, eu vou mudar Para melhorar minha vida Para dar uma vida melhor Para o meu filho Às vezes muda E às vezes não Então assim A vida é muito complexa E se a gente fica Se comparando ao outro A gente nunca vai ser feliz Se toda vez eu me comparasse Com alguém Que tivesse um filho Eu ia ficar arrasada Eu não ia conseguir Sair da cama Vocês entendem? Então Era um trabalho constante Eu pensava A vida da pessoa Não tem nada a ver Com a minha vida Eu não posso comparar A minha situação com ela Com a dela Independente de qual seja Entendeu? As circunstâncias da vida Dessa pessoa Que jogou a criança no início São diferentes As experiências dela São diferentes Eu não me sinto Nem no direito De julgar De falar Nossa que pessoa horrível Por um lado Eu até senti A compaixão Porque que mãe Que gostaria De fazer uma coisa dessas Imagina o desespero Não é que Imagina o desespero Que ela estava passando Não é que ela está certa Que eu estou falando Ah coitadinha Deixa ela jogar O filho no lixo Não Mas para alguém Fazer isso Acho que ela está Num desespero Tão grande Que eu acho Que nenhum de nós Queria passar Pelo que aquela pessoa Está passando A gente sempre tem que pensar Na história da pessoa E não simplesmente Naquele ato Naquele momento Ah ela jogou o filho no lixo Entendeu? Agora eu vou responder Algumas perguntas do Facebook E eu estou respondendo Os que tiveram bastante likes Assim a maioria das perguntas Que foram para cima Então quer dizer Então quer dizer que muita gente Tinha a mesma dúvida A Mayara Purpur 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 A Mayara Purpur Purpur Desculpa Mayara Ela perguntou assim Em algum momento Tu pensou em desistir De engravidar? Eu sou a Mayara Do sapatinho de zebra Ai que linda Obrigada Mayara Gente Não Eu nunca pensei Em desistir Essa é uma coisa Assim que eu tinha Na minha cabeça Era uma coisa que eu queria muito E eu tinha muita fé E Deus falava pra mim Pelas palavras Quando eu ia na igreja Que Deus falava Que ia me dar Então Às vezes Minha fé ficava abalada E eu pensava Será mesmo que vai? Mas eu pensava Mas na minha cabeça É isso que eu acredito Tá gente? Eu pensava assim Mas Deus não mente Quando Deus promete Deus dá E em várias situações Deus prometeu Em orações Tudo Então Eu pensava Não Mas Deus falou Que ia me dar Aí a forma que eu orava Era se eu falava Senhor Me dê forças Pra esperar O momento certo Me dê sabedoria Pra saber o que o Senhor Requer de mim Me dê forças Pra eu conseguir Não me desesperar Entendeu? Então essa era A minha oração Mas eu nunca desisti De tentar engravidar Melanie Cunha Perguntou Queria saber Como você recebeu A notícia Que era infértil Foi por médico Ou você já sabia Desde sempre? Bom Eu não sou infértil Quando eu falo infértil É porque Nós como um casal Éramos infértil O meu caso Era assim Eu tinha alguns problemas De cistos Mas não era todo mês Porque eu ovulava Entendeu? Eu chegava a ovular Eu fazia teste de ovulação Eu ovulava Às vezes eu fazia Ultrassom E eu não tinha cisto nenhum E às vezes eu fazia Ultrassom E tinha cisto Então o meu caso Não era grave O nosso problema maior Era com o esperma do Ricardo Ele tinha um número ok Eu acho que era Por volta de 19 ou 20 milhões Por 5 mililitros Se não me engano Que é que eles medem Só que a morfologia O formato dos espermas A qualidade era baixa Então eles queriam Acima de 4% De espermas bons Da morfologia boa E ele tinha 1% só Quando a gente recebeu Essa notícia A gente fez Um exame Acho que foi aqui Foi Foi aqui nos Estados Unidos Na verdade Eu ia falar A gente ficou arrasado Mas na verdade A gente ficou preocupado Mas a gente não entendia Muito bem O que isso significava Porque a gente estava Mais preso Na quantidade geral Assim No começo A gente só estava preocupado Com o número de espermas total Então Ele tinha 20 milhões Que não é muito Acho que até O normal pode ser 100 milhões Então a gente pensava Bom, ele está Na parte baixa Do gráfico Assim, digamos Então a gente ficou Muito arrasado Mas eu acredito Que para a pessoa Que tem o problema É muito pior Então eu fico emocionada Por exemplo Assim Para o Ricardo Foi muito difícil Ele se sentia culpado E eu não queria Que ele se sentisse culpado Eu falava para ele O problema é nosso Nós temos o problema Como casal E não é Seu problema Entendeu A partir do momento Você está casado Você está indo atrás De uma coisa incomum O problema é nosso Só que eu sei Que é difícil Para a pessoa entender Eu tenho uma amiga Que hoje Ela tem 60 anos já E ela nunca pôde ter filho E claro Agora Ela já desistiu Mas O problema era com ela E ela estava conversando Comigo Falando Que ela também Se sentia igual O Ricardo Se sentia Ela sentia Que ela era o problema Que ela não podia dar O filho Para o esposo dela Mas Eu tentava Passar o máximo Para o Ricardo Você falou O problema é nosso Como casal Entendeu Então Essa parte de infertilidade É muito difícil Gente É muito Muito difícil É difícil Para a pessoa Que tem o problema E é difícil Para o casal Porque eu sentia Que por mais Que eu falasse Para ele Assim Amor Não tem problema Não sei o que A gente está junto Nessa Ele ficava assim Ah ok Acredito que Para o Ricardo Foi mais difícil Do que para mim Porque ele sentia Que ele Não estava podendo Me dar O meu sonho Entendeu A Luciana Lima Perguntou Flá A partir do nascimento Davi Você terá que Submeter-se a esse processo Novamente Ou não pretende Ter mais filhos Grande beijo Luciana Pelas Não sei Pelo nosso histórico Sim Pelo nosso histórico A gente teria que fazer Outra inseminação Mas de coração Acredito que Para Deus Nada é impossível O Ricardo Tem espermas bons Ele tem alguns números É baixo Mas ele tem E eu ovulo Então nunca se sabe Mas a gente Acho que não pretende Prevenir nada E para mim É o que Deus O que Deus mandar Eu quero muito Ter mais filhos Muito mesmo Mas um dia de cada vez Eu vou curtir a Vitória Eu vou curtir muito ela E aí os planos futuros A Deus pertence E a gente vai ver Como que vai ser Mas pelo nosso histórico Sim A gente teria que fazer Outra inseminação Agora eu vou responder Mais uma pergunta Eu vou fechar esse vídeo E eu vou fazer a parte 2 Porque senão fica muito longo Então vamos lá A Sabrina Carla perguntou Como você se sentia Quando saia com suas amigas Que já eram mães? Olha Sabrina Depende da época Como eu passei isso Por 7 anos Eu tive sentimentos misturados Assim Tinha época que eu não ligava Tinha época que eu estava Muito bem comigo mesmo Assim Correndo atrás das minhas coisas Fazendo as coisas que eu gostava E quando eu estava mais em paz Assim com aquela fé bem forte Eu ficava mais em paz E saia na boa E tinha vezes Que eu não queria sair Com pessoas com crianças Teve várias épocas Assim Que o pessoal ligava Vamos fazer alguma coisa E eu não queria Aí se eles falassem Vamos jantar nós Só os adultos Aí eu queria Mas ao mesmo tempo Eu sabia Tipo Que ninguém tinha culpa de nada Que as crianças Não tinham culpa de nada Então quando eu estava Com as crianças Eu me distraía Eu tentava Sabe Eu não É engraçado Quando eu lidava com as crianças Eu não pensava no assunto Eu era Eu ficava bem assim Presente no momento Curtindo elas e tal Mas às vezes Se eu visse alguém grávida Era mais difícil Assim pra mim Parece que era uma lembrança Do que eu não tinha O tempo todo Sabe Então é difícil É uma coisa assim E dá vergonha Entendeu Porque se fala Puxa Eu não deveria estar me sentindo assim Eu deveria estar feliz pela pessoa E eu estava feliz pela pessoa Por Deus Deus é testemunha Que eu sempre estava feliz Pelas pessoas que estavam grávidas Só que Causava alguma Uma coisa esquisita Eu não sei explicar Causava um desconforto Dentro de mim Tipo Ai eu queria isso tanto Então tudo dependia Da época que eu estava Se eu estava meio deprê Tipo Se fosse na época Da menstruação Oh Eu não queria sair Não queria sair Ficava em casa Assistia um filme Eu dormia Porque eu gosto Já contei pra vocês Quando eu fico nervosa Eu durmo Então eu dormia bastante Então assim Tudo Tudo dependia mesmo Da época Bom Então pra esse vídeo é isso Eu gosto de fazer esses vídeos Eu gosto de me abrir Porque a gente tem que abrir mesmo Esse diálogo Eu sei que tem muita gente Que sofre Eu sei que eu sofri muito Às vezes E às vezes eu não Não queria falar com ninguém Mas um vídeo me ajudava Um artigo me ajudava Às vezes fóruns sobre o assunto Me ajudava Espero que esse vídeo Seja de amiga pra amiga Se você está passando por isso E desejo Muita fé Muita, muita fé E força Pra vocês Que estão passando por isso E que Deus possa conceder Mais um desejo De coração de vocês Então vou ficar por aqui E amanhã eu já volto Respondendo mais perguntas Um beijo enorme Tchau